Cante comigo Cante comigo este frevo Debaixo do arvoredo No van, na avenida No verde da campina No solo da lua No brilho da folia No trilho No trem da alegria Cante que é melhor que chorar Cante comigo este frevo Debaixo do arvoredo No pé, no ouvido O meu alto falante Na rua, no grito Revela este segredo Este medo Que anda contigo Cante que é melhor que chorar Tudo se move Tudo se agita Gente na terra Estrelas no ar Tudo se esquece Desaparece Tente o amor que eu vou lhe dar Tante no fogo do espaço Me aperte nos braços Comece a cantar Cante que é melhor que chorar Tante no fogo do espaço Me aperte nos braços Comece a cantar Cante que é melhor que chorar Tante no fogo do espaço Cante comigo este frevo, debaixo do arvoreto, no vão da avenida No verde da cantina, no solo da lua, no brilho da folia, no trilho, no trem da alegria Cante que é melhor que chorar Cante comigo este frevo, debaixo do arvoreto, no pé, no ouvido No meu alto-falante, na rua, no grito Reveles de segredos, de medo, que anda contigo Cante que é melhor que chorar Tudo se move, tudo se agita, gente na terra, estrelas no ar Tudo se esquece, desaparece, menos o amor que eu vou lhe dar Cante no fogo do espaço, me aperte nos braços, comece a cantar Cante que é melhor que chorar Cante no fogo do espaço, me aperte nos braços, comece a cantar Cante que é melhor que chorar Cante que é melhor que chorar